E aí galera, tô com mais um vídeo no canal. Eu tô trazendo aqui pra vocês o download da última versão do Farmingus 2018 pra Android. Bom galera, o download é bem simples e fácil aqui por esse site aqui, né, o Zipshara Shari. Vocês já devem conhecer. Bom, pra baixar vocês vão clicar aqui em Download No, nesse botão laranja aqui. Vai aguardar carregar. Bom, provavelmente aqui, olha só, abre uma propaganda. Vocês vão aqui em cima aqui, ó, em abas, coloca no X e volta pra cá. Agora é só, apareceu esse tipo de arquivo, pode danificar esse dispositivo. Vocês dão OK pra fazer o download. Esse não vai danificar nada não, beleza? Bom, já tá baixando aqui o APK, agora vamos baixar o OBB, galera. Bom galera, o download do OBB vai tá aqui pelo Mediafire. Então aqui, o download é simples, só vocês estarem aqui clicando aqui no botão Download, botão verde. Aguardar carregar. É só, é só esperar. Aqui eu vou escolher, você pode, aqui tem o ADM que eu consigo baixar. É um aplicativo bem rápido pra baixar, né, mas eu vou colocar aqui pelo Shormel mesmo. Aguardar só. É só aguardar, pronto. O download já começou, galera. Você tá baixando aqui na aba de notificações. Aqui, só que ele é bem grandinho, então vai demorar um pouquinho, né? Mas enfim, galera. Vou cancelar porque aqui eu já tenho, né? Mas olha só, galera. Pra fazer a instalação, é igual instalar o Farmigo SA2. Vocês só vão extrair, mover o OBB pra passar o OBB e instalar o APK normalmente, beleza? Então, eu vou ficar por aqui, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like aí. Se você assistiu no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.